Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, eu me chamo Caliane Maria Souza, não repara aqui minha bagunça não Mas eu quero te pedir pra você tá se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho, viu? Da notificação, né? Eu estou aqui na papelaria, vou comprar os materiais colados dos meus filhos agora E resolvi filmar um pouquinho pra vocês Eu tô com o caderno da Angelina com mais do Cylon, ó Eu vou pegar as outras coisas e vou mostrar um pouquinho, tá? Então deixa o seu joinha aí pra mim, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações Deixe um comentário legal pra mim aí Se vocês também já compraram Os materiais escolares de seus filhos Né? Olha, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Aqui, ó Esse estojo aqui, masculino Eu comprei pro meu menino Ele foi R$8,99 Se você achou caro também Alguma coisa cara Posta aí, viu? Aqui foi R$13,99 Esse estojo Rosinha Comprei esse caderno aqui De R$14,99 Não sei se dá pra vocês Esse caderno feminino Né? Dez matérias Né? Aqui as folhas dele Né? Esse caderno aqui Masculino Né? Sobre rock Ele foi R$27,99 Né? Aqui, ó Então já tem Tem as matérias dele aqui, ó Quinze matérias Esse caderno dele Do meu menino aqui Tem um adesivo também, ó Tem uma pastazinha Pra colocar as folhas Assim, né? De trabalho Também tem Essas duas caixas De lápis de cor Eu comprei uma Pro meu menino Pra minha menina Que foi Cada uma foi R$12,99 Mas nele Vem acompanhando Dois lápis Vem acompanhando Uma borracha E vem acompanhando Um apontador, gente As duas, ó Cada uma foi R$12,99 Doze lápis Também comprei Esses dois gibis Né? Porque meu menino Gosta muito de ler Né? Aqui esse Do Super Friend Né? E esse outro aqui Da Patrulha Canina Que a minha menina Gosta demais Comprei também Que foi Cada um foi Se eu não me engano R$1,99 Gente, deixa eu ver Se eu acho o valor aqui Eu acho que não tem valor Nele aqui Mas se eu não me engano Foi R$1,99 Foi R$2,99 Cada um Tem esse dicionário De inglês e português Que foi R$4,99 Ó o valor aí Pra vocês verem R$4,99 Que ele é Inglês e português Português e inglês Essas duas escolas Cada uma R$2,99 Né? Que eles pedem Gente, eu não comprei Todos os materiais Porque a escola aqui Não deu A lista de materiais E aí eles falam Que você pode comprar Conforme as suas condições E os principais Né? O básico Né? O principal Você pode comprar Vai conforme a condição De cada um Comprei esses dois apontadores Um rosinho E um azulzinho Né? O rosinho pra minha menina O azulzinho pro meu filho Duas borrachas Uma branca E uma roxa Comprei também Essas dois kitzinhos De xuxinha As borrachas Eu não lembro qual foi o valor Não Nenhum apontador também Deixa eu ver se o apontador Tem valor aqui Não tem Então eu não lembro Direito o valor que foi Comprei também Essas borrachas Essas xuxinhas Pra amarrar o cabelo dela Eu também não lembro o valor Se foi R$6,99 Ou foi R$1,99 Esse daqui Foi R$1,99 Então eu queria que o outro Também deve ter sido Mais ou menos esse valor R$1,99 Não R$3,99 Né? Comprei também Esse jogo de meia Porque o meu menino Tá sem meia esses dias Ele tá com um par de meia Mas já tá furado Parece que três joguinhos Uma Duas Três Gente eu não lembro mais o valor Esqueci Eu acho que o plásticozinho Meu menino empolgado Tirou do plástico Não sei se foi R$12,99 Foi R$9,99 O joguinho com três meia Comprei também Três canetas pro meu menino Uma azul Uma vermelha E uma preta E comprei um azul Uma preta Com a minha menina Comprei um marca-texto Com o meu menino Que a minha menina Também não usa ainda Né? Ela não sabe usar direito ainda Pra série dela Essa caneta vermelha Foi R$1,00 Essa outra aqui Eu não lembro mais o valor Se foi R$1,99 O marca-texto também Não lembro o valor Eu só sei que no total A compra saiu Por quase R$150,00 Estou até com a nota E aí o que vocês acharam Saiu muito caro Saiu muito barato Pra vocês Aqui o valor Tá aqui ó R$147,82 Centavo Gente Então foi esse o valor Da compra escolar Dos meninos Dos materiais escolar Eu espero que vocês Gostem do vídeo Né? E tchau, tchau Próximo vídeo no canal Que Deus abençoe A vida de cada um Viu? Espero vocês Na próxima Tchau